Família abençoada, santa paz de Deus Hoje eu tô com visita aqui, ó Foi nisso que eu nem adiantei vindo com vocês hoje, viu? Arma de Deus, ó quem tá aqui também Arma Yasmin Gente, Deus preparou também Trouxe um monte de roupinha pra Valentina Coisa mais linda Os irmãos, dá um paz de Deus aqui Ó, o irmão ali vai tocar um zino Alguma coisinha eu vou compartilhar com vocês Meu açúcar não acabou? Já tomou café com mel? Vai tomar hoje café com mel Porque só amanhã tem mais coisa aí que tarde Vamos lá Mas tá não Eu acho que tá Olha Deus só manda a mulher preparada pra cá, minha filha Vai ficar, deixa eu ver Vai ficar sem? Vai ficar sem? Vai Põe água dentro Assim, diferente Amor, eu posso falar a realidade? Esse café tá uma delícia Mas melhor vai ficar o chá que nós vamos tomar depois Oh, glória a Deus, então Queria ter asas pra voar Olha o desejo Voar em alto sem parar Talvez passaria a minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida passou Um novo começo Mas estou ferido nesta guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento A minha dor Me faz imaginar Que é a última canção Que eu vou cantar Mas hoje eu imploro Meu Senhor Atende agora O meu clamor Eu quero voar Mesmo ferido Eu sei Que posso chegar A minha condição Não pode me perder A sua dor Não pode me parar Tu arrancou O látaro Da sepultura Quem é essa dor Pra me matar Eu quero confiar Que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Senhor Meu filho Eu te ouvi Vou te responder Eu te criei Foi pra vencer Uma palavra feliz Eu vou curar Bom, agora a gente prepara Uns lanchinhos Para os irmãos Para a gente comer Um pãozinho com carne E logo em seguida A gente vai cantar Mais alguns hinos Que perturba E que perturba O meu sono Eu precisava Sinto tua força Me tomar A tua glória Me envolver Mas ao sair Da tua presença Uma tristeza Vem me acompanhar Mas hoje eu te agradeço Ó Deus Pois tu ouvi o meu clamor Me fez saber o que se passa Confuso Confuso Já não mais Estou Eu senti Um dia Quando Deus Eu Em glória Viu Surpreender E como o sol Do meio Dia Tudo Se revelará E ao meu Senhor Esse vazio Preencherá Se for fiel Minha alma O corpo Celestial Receberá E não mais Haverá Perguntas Pois a minha alma Gozará A alegria Infinita Em que Sem tudo Não sofrerá O que Deus O que 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 Amém. 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 O meu Deus, passa a passo por mim, Seu alame de coroa do creme Olhe o meu amor O meu amor Ao ouvir dos seus conselhos e aprender a te dar Ao ouvir dos seus conselhos e aprender a te dar Ao ouvir dos seus conselhos e aprender a te dar Ao ouvir dos seus conselhos e aprender a te dar Ao ouvir dos seus conselhos e aprender a te dar Deus abençoe Vamos com Deus Deus acompanhe